Vai dar uma volta a Lisboa. Olha Lisboa! Não, mas acho que vai haver outra engaia. Ah, outra engaia? Então se calhar... E aí já terá a oportunidade mesmo para... Pronto, para... Eu tenho que se inscrever... Ora, eu antes de mais, pronto, deixe que me apresente. Eu sou editor do blog. Eu sou editor do blog que se chama Spinic Cars. Não sei se já ouvi falar. Spinic Cars. Já teve isto? É, eu faço publicidade no Facebook também, do blog e não só também no Youtube. Tenho alguns vídeos também editados. E então? E então, claro que isto tem sempre muito interesse. Claro. Sendo o Alfa. E já tem muitas visualizações? Algumas, é sim. Já teve algumas centenas somando vários vídeos. Aliás, já tem mais de mil e tal. Visualizações... Mil e tal. Não é para já um canal de Youtube muito vistoso. Em termos de blog, já tem... Alguns milhares. Talhar perto de 10 mil visualizações em um espaço de 2 anos. Nem isso. E claro, vou publicando sempre que posso. Porque não sou blogger a tempo inteiro. E o que é que fazes também? Olha, eu trabalho aqui perto. Eu trabalho na gala de logística. Eu trabalho na gala de logística. Eu trabalho mesmo aqui perto do stand. É mesmo ali, ao fundo da rua. Lá de baixo. E pronto, é aí que eu trabalho. É na área da logística. E é claro que nos tempos livres quando posso... Vou testando um ou outro, vou escrevendo, vou publicando. Então o blog é mais um hobby, não é? É mais um hobby, sem dúvida. Claro que quero fazer algo mais vistoso no futuro, não é? Sim. Mas também vou fazendo consoante as possibilidades que eu tenho, não é? Claro que quero. Agora isto aqui. E de maneira que pronto, esta zona já a conheço bem. Tu fazes muitas stregues. Muitas marcas. Já fiz várias. Já fiz a várias. Já fiz de Mercedes, já fiz a Bart. Já testei um a Bart. Já testei por exemplo, já testei também carros pequenos. Por exemplo, um Mitsubishi Space Star. Já testei um Kia Picanto. Pronto. Vejo. Já alguns chegares. Já alguns chegares. Pronto. Eu vou ver se entretanto agendo mais para diante. Agora... Agora... Passando a este carro em termos de... Em termos de... Quais os grandes atributos de que este carro tem? Por menos esta versão. É 180 cavalos. É um diesel, dá para perceber? É um diesel. Exatamente. O barulho não engana, não é? Mas é um carro extremamente fácil de conduzir. O chassi é incrível. De vir em uma direção muito direta. E... Vai experimentar agora. Já. Agora procede a troca. Vaiuis a sala. Não vai continuar. Não vai continuar. Sul h bateraxi. Tira em você BUR. Exatamente. Tira em você. Tira em você. Tira em você. Tira em você. Tira em saque. Tira em sua vida. Você pode criar? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto